Olha quem vem vindo aí Sobre as águas Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam Pois não entendiam Que era Jesus que ali estava O barco balançava A tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer Disseram vamos morrer Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no bar O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega de repente Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o Seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você O barco balançava A tempestade mais forte ficava E o medo os aterrorizava Não sabiam mais o que fazer Disseram vamos morrer Mas bem de perto Jesus os acompanhava Quando Jesus entra no bar O milagre acontece Ele acalma a tempestade Até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega de repente Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o Seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele está no barco Pode ficar tranquilo Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Se Ele estiver no teu barco Pode descansar o coração Porque está tudo bem Está tudo certo Descansa Quando Jesus entra no barco Quando Jesus entra no barco O milagre acontece Ele acalma a tempestade E até o vento lhe obedece Ele chega e traz bonança Onde não tem esperança É assim que Ele faz Ele chega de repente Surpreende muita gente Faz milagre acontecer Pra mostrar o Seu poder Pra confundir a mente humana Pra lembrar que Ele te ama Na tempestade vai guardar você Eu posso te entender Eu posso te dar Eu posso te ver Eu posso te dar Eu posso te dar Obrigado.